É o meu maior tesouro, Espírito Santo É tudo o que eu preciso O temporal chegou Me feriu, me machucou Agora estou aqui Prostrado aos teus pés Precisando de socorro O coração ferido Espírito abatido A alma adoeceu Mas o Senhor, meu Deus Vai me levantar de novo Pouca coisa resta agora Quase tudo eu perdi Tudo o que eu mais temia Sobreveio a mim E eu me vejo confrontado Precisando entender Que a tua presença É tudo o que eu preciso ter Se me faltar um amigo A família ou algum bem Sempre estarás comigo Me ajudando a ir além Mesmo em minha pouca força Me ajuda a superar Aconteça o que acontecer Jamais vou te negar É tudo o que eu preciso 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 Quando estou chorando Enxuga o meu pranto Vem me consolar Se estou quase caindo Segura minha mão Para me sustentar Se estou inseguro Assustado e aflito Vem me acalmar Trazendo a paz que excede Todo entendimento Me faz descansar És tudo o que eu preciso Espírito Santo Tudo o que eu preciso Espírito Santo És o Deus que escreve A minha história Do fim pro começo Quando penso é o fim O Senhor já está vendo O meu recomeço Não posso reclamar É o Senhor quem manda E eu obedeço No fim de cada processo É com o Seu Filho Que eu mais me pareço És tudo o que eu preciso Espírito Santo Tudo o que eu preciso Espírito Santo Quando estou chorando Enxuga o meu pranto Vem me consolar Se estou quase caindo Segura minha mão Segura minha mão Para me sustentar Se estou inseguro Assustado e aflito Vem me acalmar Trazendo a paz que excede Todo entendimento Me faz descansar É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Espírito Santo Tudo o que eu preciso Espírito Santo És o Deus que escreve A minha história Do fim pro começo Quando penso é o fim O Senhor já está vendo O meu recomeço Eu não posso reclamar É o Senhor quem manda E eu obedeço No fim de cada processo É com o Seu Filho Que eu mais me pareço És tudo o que eu preciso Espírito Santo Tudo o que eu preciso Espírito Santo És tudo o que eu preciso Espírito Santo Tudo o que eu preciso Espírito Santo És tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Espírito Santo És tudo o que eu preciso